Fala galera, aqui é o Lupe, fala galera, 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 aqui é o Lupe, hoje tá pra mais um vídeo de My Hero Academia, The Strong Hero Eu posso tá fazendo o maior erro da minha vida, ou não né, não é um erro, mas eu já sei o Stain, mas eu não vou me segurar não cara, eu não aguento Vocês viram no vídeo do meu novo personagem, o Shuto Duroki, que eu adquiri uma carta do Aizawa, é, eu acho que eu vou invocar nele cara Eu sei que o certo era me guardar, eu já tenho garantido o próximo personagem que vai vir, mas agora que eu ganhei uma carta exclusiva dele cara, o que que eu vou fazer? Eu preciso do personagem, e eu vou acabar invocando o personagem mesmo, é o que tem, é o que tem pra vida Então eu espero muito conseguir o personagem nos 10, nos 20 primeiros tiros, que eu acho bem difícil disso acontecer Porque eu só tive sorte nas invocações do primeiro vídeo, que foi as invocações em Devil, se vocês não viram, tá aparecido aqui em cima no card Mas eu tive muita sorte, muita sorte mesmo naquele banner, porém, eu quero ter essa sorte nesse banner também Então bora pras invocações, eu espero muito, muito pegar o personagem, mas eu acho que vai ser um pouco complicado Mas eu tenho, eu sei que eu vou conseguir pegar ele no garantido de 100, mas eu espero muito conseguir pegar ele antes Então bora pro vídeo, e não se esquece, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho, isso ajuda bastante Não tem noção o quanto ajuda isso no canal, ele ajuda a divulgar mais ainda, um canal que eu tô crescendo de pouco em pouco Mas eu foco muito na qualidade dos vídeos que eu entrego pra vocês, e eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos E pra me ajudar, deixando o like, se inscrever no canal e ativando o sininho, vai me ajudar bastante Agradeço de coração mesmo Então, bora pro vídeo lá, que a gente consegue esse personagem Que eu não vou me segurar, cara, não vou, vou acabar invocando mesmo Não tem o que fazer Então bora lá Então aqui no jogo, uma coisa muito interessante Gente, que vocês, quando vocês entram no jogo, vocês já viram, e isso eu achei magnífico Porque em 4 meses, sem você gastar nada, sem você fazer nada no jogo, você vai ser nada Só entrar, você consegue um personagem S 4 meses 4 meses não, né, dá 60, 60, 120 Menos, deve dar uns 3 meses e 20 dias e 15 dias Por que isso, Lupe? Porque agora eles adicionaram no jogo, isso eu achei maravilhoso O Free Recruit todo dia Todo dia tu tem um Free Recruit Que é você fazer uma invocação todo dia de graça Um Free Então vamos fazer a nossa primeira invocação de graça aqui No Free Recruit E vamos ver se vai vir alguma coisa Obviamente não vai vir nada Claro, né, porque é a primeira Mas tem mais dois aqui, ó Todo dia às 5 da manhã, que nós, é às 9, né Porque às 5 da manhã é no europeu A gente vai ganhar um recrutamento de graça E eu achei isso aí magnífico A empresa tá aí seguindo no rumo Tem coisa pra melhorar ainda, como a Rigoro Hero Coin, que é muito baixa Mas, fora isso, eles estão entendendo E só tem que se organizar melhor também no Facebook Que no Facebook eles estão muito desativos Eles não atualizam com frequência Mas de pouco em pouco a gente vai melhorando o jogo E pra mim o jogo é magnífico Só tem que melhorar Cara, só aparece essa idosa na minha vida, cara Com todo respeito Mas só aparece ela, meu Tá legal, eu tô precisando nela pra botar no All Might Que não é a melhor carta recomendada pro All Might Mas eu tô precisando botar um acréscimo de vida Pra passar de um... De um boss lá que ele dá muito dano E o All Might tá levando muito dano Eu quero ver se botando um pouco de vida por segundo lá na partida Se ele vai melhorar um pouco na partida Mas... É, uma invocação maravilhosa Veio a velhinha de novo Ela sempre começa a aparecer na minha vida Mas... O mais interessante É o meu All Might, cara Eu quero... Não, meu All Might O que eu tô falando? Eu quero o meu Aizawa Eu quero... Ó, eu tenho garantido Eu sei que eu vou conseguir o Aizawa Daqui a 47 invocações Eu espero muito conseguir antes Então bora lá Nossas 10 primeiras invocações Cara, eu vou desenhar meu Aizawa top Vocês sabem que eu sou... Ó, eu sou foda em desenhar Aizawa Olha só, olha só Aí, ó Aqui, ó O óculosinho dele Aí, ó Vou fazer o rostinho dele Meu Deus do céu Nariz, ó Ó É o boquinho da Aizawa Meu Deus O que que é isso, cara? Cabelinho Eu acho que eu nunca fiz o desenho tão feio na minha vida Isso aqui não é Aizawa, não, cara Isso aqui é um... Monitorrenco, sei lá Parece um bode agora Parando pra pensar E... Vai Ai, cara Nós 10 primeiras Ai, meu Deus do céu, cara Ai, meu Deus do céu Cara, conseguiu meu Aizawa Agora eu vou pra ele Ai, meu Deus do céu Meu coração tá até... Tá até doendo Mais um Dois Aizawa O que que é isso, cara? O gerente ficou maluco, velho O gerente ficou maluco É chuva de Aizawa Meu Deus do céu, cara O que que é isso, velho? É sério Isso aqui não é... Eu não falei com a empresa Não é nada programado Eu não tenho parceria com a empresa Mas o que que é isso, cara? Dois Aizawa Em 10 invocações Meu Deus do céu, cara Eu tô sem palavras Ainda bem que eu consegui Porque agora eu vou tá cheio de invocação Do próximo personagem Aí vai ter conteúdo pro canal Espero conseguir também Outro personagem rápido Cara, meu Deus do céu, velho Deixa eu ver aqui Cadê meu personagem? Cadê meu personagem? Tá aqui? Olha só Eu tenho personagem Já tenho até ressonância Do bagulho, cara Olha aí, ó Ressonância do personagem 171 Meu Deus do céu, cara Eu já tenho quase um Aizawa SS Meu Deus Ô, melhor invocação da minha vida Eu tenho que ver depois ali Qual que é o melhor O melhor chip pro personagem Eu não quero nem saber Eu vou Eu vou Eu vou Meu Deus Eu tô até gago, cara Eu vou upar meu Aizawa Hoje Hoje Caraca Esse jogo só quer me ajudar Só pode Só pode Meu Deus Tô quase Cadê, cadê? Vai aparecer? Deixa eu até Upar ele aqui, ó O nível Vai, vai Dá pra upar mais um? Dá pra upar? Não, só Tá Beleza, deixa eu ver o voice dele aqui Tá, tá, tá Meu Deus do céu, cara Ô, eu não consigo acreditar ainda, velho Tem alguma coisa aqui, ó Tem, eu acho que o Midori O Midori eu ganhei algumas coisas dele Deixa eu upar aqui rapidinho Eu quero ver um negócio na loja Pra ver se tem fragmento do Aizawa Cadê? Agora vai aparecer os fragmentos do Aizawa O Event Shop Aí, ó Apareceu Eu não quero nem saber Eu vou comprar todos Eu preciso Eu tenho que esperar Ele recarrega Daqui a 5 dias Beleza Daqui a 5 dias São 600 Será que eu pego pro meu All Might O Shoto Tokoyami Não, eu vou guardar Vou esperar só pro Aizawa Cara, mas tá quase SS, velho Quase SS Cadê? 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 Ó, eu preciso De mais 4 Preciso de mais 4 Então, eu vou ter que esperar Daqui a 5 dias Pra botar o Aizawa Pro SS Mas já é outro personagem Que vai pro SS Cadê? Ó, ó Eu não sei jogar com ele Mas vamos vir aqui, ó Virou o Ranging Meu Deus, cara Eu não sei nem o que falar, velho Eu não sei nem o que falar Eu tô abismado Dois Aizawa, cara Dois Aizawa Melhores invocações Da minha vida Cadê? Ó, vamos ver aqui, ó Só dar uma Aquela porradinha de leve Cadê? Vai, vai, vai Ó Tá, tá Eu não sei jogar com a Aizawa Eu Primeira vez que eu pego o personagem Então Aqui não vai Aqui não dá Nossa, tô caguejando demais, cara Aqui não vai dar pra ver Como que ele funciona Mas olha só que Nossa, é maravilhoso, cara O bicho tá com soro Desculpa Eu vou trazer um café pra ti rapidinho Tu já vai ficar acordadinho Vai Vai te ajudar Vou trazer também a tua coberta Tua coberta amarela Acho que é amarela, né Coberdinha amarela dele Que ele sempre aparece no episódio Aí, ó Nossa senhora, cara Você não tem nem palavras, velho Cadê, ó Eu quero entrar no treinamento dele Cadê? No treinamento dele Cadê? Aqui, ó Quero entrar no treinamento dele Meu Deus do céu Vamos fazer só o Treinamento dele rapidinho Aqui, ó São ataque básico Ataque básico E W Tá, beleza Então agora é ataque Nossa, ele é o personagem Que dá pra perceber Que ele é bem rápido Ele usa Ele é focado pra combo Bastante de ataque básico Ataque básico Ataque básico Ah, tá Beleza Então vamos tentar mais uma vez aqui Vou tentar só isso aqui E... Meu Deus do céu Não sei nem o que falar, cara Ó, ataque básico Ataque básico Ataque básico Isso, ataque básico Tá É o especial E mais ataque básico Tá, agora Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer depois Porque eu já tô passando Muita raiva nisso aqui Meu Deus É muita sorte, velho Muita sorte Tá quase, ó Ó Quase Indo pro SS Olha que maravilha Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu não tenho nem palavras pra... Eu não sei Não sei o que dizer Dois Aizawa e uma invocação É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo É... Agradeço muito pra quem ficou até o final do vídeo Isso ajuda bastante Até o próximo vídeo E agora eu vou me divertir com o meu Aizawa Falou É nóis E até a próxima E aí E aí E aí E aí Tchau.